Tô na fita pra somar, Santa Catarina é o berço O militar, apenas oprimido, paga o preço pra ir além do software onde gravo meus hacks Mais de 600km quebrado em favor do rap, pedindo paz pros moleque do começo ao fim Depende da gente, a conexão se faz assim Da Bahia pra SC, de SC pra Bahia Gueto, beco, droga, preconceito, infelizmente a mesma fita E quem diria, maluco, quem diria que os pretos, que o Brasil que é morto Se encontraria, eleito, sofredor no gueto, é correria Mesmo com as diferenças, é a mesma nossa família Do teto ao chão, nosso povo quer tudo Palavra sagrada é espada, não serve de escudo mudo Não fico absurdo, sofremos calado Aquele que conhece, se esquece que é convocado A guerra é feita aqui, é a mesma na Bahia Malandro tira onda, polícia que tira a vida Eu tiro a conclusão, mas vale a parceria Quem massacra pobre nem sempre morre, mas deveria E sem copitação, veja bem Quem fala é o rap, real e sem disfarce Realce o cabelo black, meu mano jump na febre Na cena, é nóis por nós, o tiro é certeiro Dispara o peso da minha voz A história mal contada, cai por terra Empobrece perante a verdadeira face da chamada plebe O playboy se esquece, minha gente aqui sofreu Muito sangue de escravo, em SC já escorreu Somos fruto da pobreza, induzida pelo Estado Sem acesso, sualificação, saneamento básico Sem o mínimo, pra fazer o máximo com pouco Salvador Bumenau, o barato é novo Em Salvador, Bahia Bumenau, em Santa Catarina O Salvador não salva, e a santa aqui é quem mais grito Mestre é carnificina, usurpador é o governo Desespero, a todo pobre preto que é suspeito Quem não quiser morrer, vai saber, sempre assina O proceder tem que ser, vou dizer, não vacila Em Salvador, SC, Bumenau, a Bahia Foram muitas vidas, se enfadas brutamente por polícia Ser humano, desumano, cujo trampo é tirar vidas Cabula, Vila, Moisés, até hoje sangra ferida Alma fria é a do tira, aqui na mira Ele atira, por baixo ou por cima os tiros vinha Rezo, coxacina, cotidiano monstro Se moscate, aniquila Quem passou, dormiu no ponto, vira história carochinha Já é tanta fita, milícia, desde a vida empala a fita Do templo de Curumbá, favela que já sentia Na pele, dores, temores, malfeitores do passado Não me curralo, pois o medo é te portar do fracasso Na missão, tom bolado pelo tom, fica claro Com as mazelas do sistema e com os patifos fardados Do 07-1 ao 047, é nós moleque Polícia mata e o crime permanece sempre em febre É a verve que faz criança preparada pra morrer É revolta causada pelos homens de poder Fazer o que se não é o rap O que será de nossa voz se não é por Deus aqui O que que seria de nós Cê denuncia daí, nós denuncia de cá Pra somar, faz o certo e depois vê no que é que dá O peso da palavra que capta a função O povo sofre em cada canto aqui desse mundão Mas a guerra já estourou e o gueto vai pra cima Independente do lugar, nós tamo em disciplina O sistema é minoria, se trabalharmos em grupo construiremos Império negro em contra-ataque ao mundo Mas enquanto a intolerância e a arrogância prevalecer Vamos ser pra sempre vítima B.A.U.S.C. Em Salvador, Bahia, Ocumenau, em Santa Catarina O Salvador não salva E a santa aqui é quem mais grito Mestre é carnificina Usurpador é o governo Desespero A todo pobre preto que é suspeito Em Salvador, Bahia, Ocumenau Em Santa Catarina O Salvador não salva E a santa aqui é quem mais grito Mestre é carnificina Usurpador é o governo Desespero A todo pobre preto que é suspeito